Pessoal, eu trouxe um recado para o pessoal da nossa guarda Obrigado, obrigado a você Quero fazer um apelo agora Compartilhe esse vídeo na nossa página Quanto mais você compartilhar Mais o cidadão vai ver o que essa bala mudagem está fazendo E mais vai aumentar as denúncias para nós Então você que curte a nossa página Curta, compartilhe, comente É claro, comentários bons Qualquer coisa ofensiva vai ser apagada Porque aqui ninguém está para ofender ninguém Boa tarde a todos que acompanham a página de Olímpio São José Estamos ao vivo aqui na rua Travessa Ema Moro, do bairro Pedro Moro Em São José dos Pinhais Onde cerca de uns 40 minutos atrás Guarda Municipal prendeu aqui uns bandidos Que tinham roubado Tanto a escola lá Do Pedro Moro Como também outros delitos Então várias equipes da Guarda Municipal No local aqui A residência ao fundo ali Foi nessa residência que eles encontraram Vários produtos roubados E a gente está aguardando o secretário ali Que a gente já vai ouvir ele Pegar todas as informações Sobre essa situação Aqui na Travessa Ema Moro No bairro Pedro Moro Em São José dos Pinhais Olha, essas ferramentas aqui Então essas ferramentas Tudo que eles usam para fazer os poucos São televisão ali São as duas bicicletas Também produtos E vários outros produtos ali A gente não vai ali dentro Para não expor E depois acabar ainda Os direitos dos manos Vendo para cima da Guarda Municipal Mas só para mostrar aqui para vocês Então bicicleta Vários produtos Aqui ó Também produtos de roubo E esse belo trabalho Da nossa Guarda Municipal De São José dos Pinhais A gente já vai ouvir ali O secretário O pessoal chegou aqui primeiro Chegou primeiro E daí eles conseguiram Ali pegar a primeira entrevista A gente vai ouvir o secretário Daqui a pouquinho Pegar todas as informações Sobre esse excelente trabalho Das equipes de inteligência Da Guarda Municipal E também das equipes ostensivas Que são as equipes de rua Sobre essa situação Desse roubo Aqui na rua Travessa Ema Moura No bairro Pedro Moura Em São José dos Pinhais Então TV Outros produtos ali Bicicleta Tinha uma moto também A gente não sabe Qual é a situação da moto A gente vai ver com o secretário Daqui a pouquinho Também uma moto Que foi recolhida Para a delegacia Então a gente só vai Esperar que o São vários produtos Ali que foram Que foram Esses indivíduos foram presos E segundo informações Eles teriam já praticado O segundo roubo Ali na escola A escola Pedro Moura É bem próxima Seguindo em frente A gente está aqui Uns 300 metros Da unidade Polo Ali também Da avenida Joinville A gente está bem próximo E daqui a pouquinho A gente fala com o secretário Ali e ouve todas as informações Então aqui A residência Onde foram Presos esses indivíduos E alguns produtos Recuperados Pela Guarda Municipal De São José dos Pinhais Na tarde Dessa quinta-feira Na travessa Ema Moro No bairro Pedro Moura Em São José dos Pinhais Então Na realidade Tenta tocar o terror No município Mas de vez em quando Levam atrasos E é impressionante Na hora de colocar A arma na cara De um trabalhador Eles são machão Ali Tocam o terror E tudo mais Mas na hora Que as equipes policiais Chegam Eles Pelo amor de Deus Não me mata o senhor Não me mata o senhor Daí trata até Os policiais por senhor Então a gente já vai ouvir Daqui a pouquinho O secretário aqui Pra pegar todas as informações Pra vocês Desse local Que ela atravessa Ema Ema Moro No bairro Pedro Moura Em São José dos Pinhais A gente já Tá só aguardando ali O secretário Pra pegar maiores informações Sobre essa Grande Grande Prisão Desses indivíduos A gente tá aguardando aqui Né Agora nesse qual A pessoa do secretário Pra ele vir Falar a respeito Dessa situação E a gente já vai passar Pra ele também E comentar com ele A respeito do roubo Que a gente acabou de postar Na borda do campo Temos mais alguns roubos Que estão do Del Rey E até Pra ouvi-lo aí Ontem Também falar com ele Sobre a operação Que foi feita Ontem no bairro São Marcos Mostrar um pouquinho Desse trabalho da guarda A guarda tá na rua Mas que conta Principalmente com a ajuda Da população Então a gente pede Sempre Cobra Nas nossas postagens Vocês têm acompanhado Pra que denuncie E traga as informações Pra guarda municipal Para que Pra que esses trabalhos Possam dar resultado Então a guarda municipal A polícia militar Conta com denúncias Da população Conta com a ajuda Da população E quando a população Ajuda O resultado aparece Vai fazer dois Ele vai fazer Pro Instagram E aí você aproveita E faz É só pra gravar aqui Que aqui tá melhor O sol ali O sol lá tá forte Então a gente só tá guardando Um pouquinho aqui pessoal A gente já vai falar Com o secretário Sobre a prisão Desses quatro indivíduos Quatro indivíduos Que estavam cometendo Aí furtos e roubos Na região Região aqui Pedro Mouro São Pedro Braga E em várias partes De São José dos Pinhais E Bom Jesus E hoje A guarda municipal De São José dos Pinhais Um brilhante trabalho Fizeram A prisão Desses quatro indivíduos E também Aprenderam Vários produtos De roubo A gente tá guardando Só um pouquinho Pedimos a você Compartilhe né Essa live Pra que chegue No maior número De pessoas E E pra mostrar Um pouquinho Do trabalho Da nossa guarda Municipal De São José dos Pinhais Então Pra nós Desses quatro indivíduos Aqui Vários produtos Televisão Foi retirada Daqui uma moto Não sei se a moto Faz parte da apreensão Mas ela foi colhida Também Bicicletas Aqui Quatro indivíduos Em princípio Detidos Nessa residência Na Travessa Ema Ema Moura No bairro Pedro Moura Em São José dos Pinhais Então aqui Um dos produtos Teste Para abrir Ali Os 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 locais Ali Então Tem vários Produtos Da escola Que foi roubado Da escola Os indivíduos Estão ali No chão Agora eles são vítimas Da sociedade Inúmeros Inúmeros Objetos Objetos Que já Tá certo Que foram Furtados Do nosso Colégio Pedro Moura Inúmeros Objetos Aqui De procedência Ilícita Bicicleta Espécie de bicicleta Motor de portão O que nós Aproveitamos A live de vocês Para que as pessoas Possam ir na delegacia Amanhã Agora ainda vai ser relatado Vai tudo Por papel Bonitinho Para mostrar Para amanhã Eles poderem averiguar Tem muito produto Aqui de procedência Ilícita Alguns já são Produtos De furto Mesmo Televisor Tá ali A tela do televisor É do nosso patrimônio público Os lanchinhos Ali os pacotinhos De lanchinhos Que o colégio Tinha feito Para a comunidade Escolar Para as crianças Que era para ser entregue Na páscoa Foi tudo Nós estávamos aqui Agora Olha Está aqui ainda Nosso secretário De educação O Aldo Matoso Que participou Dessa operação E mais do que isso Nós agradecemos A comunidade local Que denunciou Para a guarda Acreditou no trabalho Da guarda Liga o 513 Puxa Eu liguei Um dia e demoraram A cidade não para Às vezes não tem Uma viatura Pronto de emprego Hoje graças a Deus Tinha uma viatura próxima O nosso serviço De inteligência Ajudou a monitorar Essa situação aqui Na hora da abordagem Da equipe Dois indivíduos correram Aqui para dentro Não tem portão Não tem nada Isso deu um amparo legal Que é o flagrante continuado Na abordagem Aí já identificamos O material da escola Já foi dado Roda de prisão Como eu falei Por enquanto É só receptação Todos ali declarados Já tem passagem Pela polícia Absolutamente Todas A mulher Os quatro homens Agora vamos Para a delegacia Vamos puxar nome Por nome Vamos verificar Qual a bronca De cada um A aluna Já falou que é roubo Curto Curto qualificado E vamos Posteriormente Eu preciso Que a comunidade Que está vendo Essa live Vai lá na delegacia De repente Olha Tem aqui Motor de portão Temos aqui Ferramentas Bicicletas Cara Para caramba Aquela bike Já estavam defendendo De jeito que nós pegamos Inúmeras peças Estamos aqui Com caminhonete Da guarda Combe da guarda Vamos levar tudo Para a delegacia De polícia civil Se você Teve alguma coisa Furtada Esses dias Vá lá Na delegacia civil Veja a página Do seu José A tua página A página da guarda Que nós vamos Mandar algumas fotos De repente Você reconhece O objeto teu Vá na primeira DRP Em frente ao contra E lá você vai recuperar Secretário Valeu pessoal Reforçando aqui Queria até comentar Sobre a operação Que vocês fizeram Ontem em São Marcos Até pela roubalheira Que estava na região A guarda foi Com toda a equipe Para lá Ontem fizeram Uma grande operação Queria que você pudesse Falar um pouquinho Sobre essa operação Que foi uma pronta resposta Ao pessoal de São Marcos Nós assumimos a guarda Como gestão em janeiro E como guarda municipal A gente já sabia De algumas falências Algumas coisas Que nós desejaríamos fazer Então agora No fim do primeiro trimestre Nós vamos começar A fazer isso Toda semana Aquela equipe operacional Vai estar em alguma Região diferente Tá O que que compreende Essa equipe Até porque Nós pensamos Mas o meu bairro Vai ficar sem viatura Para ter operação Não Por determinação Da nossa prefeita Ela pediu para a gente Remir o tempo Nós A questão administrativa Fica aqui Eu estou com Um, dois, três, quatro, cinco Cinco chefes da guarda Aqui nessa operação Por que? Uma coisa que eu já tinha falado Lá na página Na gestão Não vai ter engomadinho Não tem camarada Que fica o dia inteiro Na área condicionada Isso nenhuma secretaria Não é porque eu estou falando Só da minha Da minha em especial Porque eu trabalho lá Então a gente chega cedo Lá sete e meia Oito horas O pessoal está lá já Que tem que despachar Tem que ler contrato Licitação E é rua A comunidade quer ver Polícia na rua Polícia não tem que ficar Tomando cafezinho Em cadeira Então essas operações Vai ser com o corpo Administrativo da guarda Que são policiais da ativa Com a nossa inteligência Que faz um excelente trabalho E com as nossas Romu Por que? A Romu e a inteligência Levantam muita informação Então ontem Recuperamos o veículo Atendemos acidente Na rua lá Que ocasionou bem na hora Lá um acidente Demos o suporte Até a viatura chegar A ambulância Foram mais de 40 pessoas Abordadas Teve denúncia De tráfico de drogas Então a guarda é na rua Quando eu assumi A guarda ali O administrativo Estava inchado Alguns setores Estavam inchados E hoje a grande massa Trabalha feliz Por que? Sabe a importância Da guarda na rua Então essa operação Específica É a operação Saturação da guarda Municipal A gente convida aqui Todos os outros órgãos Se quiserem vir junto Com a guarda Polícia militar PRF Polícia civil São grandes parceiros Nossos Mas são São pontuais Essas operações Então nós vamos trabalhar Com números Então o São Marcos Como você falou Estava com alguns números Não aceitáveis E a gente fez Esse abafo lá Vamos retornar Para o São Marcos Obviamente Semana que vem Obviamente Por questão de segurança Não podem anunciar Mas já temos Um projeto Já temos Um local Que nós vamos Trabalhar com as motos Você viu Hoje tem o Romulo Tinha a moto A inteligência patrulhando O comando Estava na rua A comunidade quer ver isso A comunidade quer ver Polícia na rua Quer ver a guarda na rua E não adianta eu vir aqui E chorar para você E dizer que tem 10 anos Sem concurso Eu não vou resolver O teu problema Chorando Que não tem E não tem mesmo A prefeita Está ciente disso Nós temos esse momento De pandemia difícil Então não adianta fazer Vai ter a prova Por causa da pandemia Temos que esperar Um pouquinho melhorar Baixar esse índice De curva gigantesca Dessa pandemia Aí A prefeita já autorizou Dando essa tranquilizada Dando tudo ok Vamos fazer a prova da guarda E vamos retomar o concurso Mas eu não posso esperar Então falei Que a nossa chefia Falei que o comando da guarda Todos aí De pronto aceitaram E o comando Está na rua E como diz o Célio O coordenador Célio Quando o comando Vai para a rua Vagabundo vai preso Porque a viatura da área Está atendendo o mando da corrença E o incentivo É mais guarda também Né Ricardo Porque daí Léo Ninguém é mais que ninguém Eu estou secretário Eu não sou secretário O Jacomel Está inspetor Ele não é inspetor E mesmo se nós fossemos Estaríamos na rua Está no nosso DNA E aí incentiva todo mundo Todo mundo está trabalhando Hoje na guarda Eu posso dizer Trabalha feliz Trabalha feliz por quê? Salário está em dia Porque trabalha Tem as condições mínimas Mas tem condições E o comando é um espelho Nós estamos na rua Ninguém aqui Está para ficar tomando cafezinho Nada contra o cafezinho Se a gente quiser convidar Para tomar cafezinho Convidamos Mas Fazer uma brincadeira Obviamente Mas nós temos que estar na rua Só o trabalho administrativo Não dá É importante Nós temos aí Inclusive para terminar Temos servidores no administrativo Que nos dão tudo suporte Para estar na rua Senão às vezes a pessoa Pergunta Mas é abandonar o administrativo Não Nós temos um corpo excelente De administrativo E a gente vê que consegue Aí três, quatro, cinco horas do dia Está com a imprensa Está lá no posto de saúde Está lá na área rural Patrulhando Está lá no Guatupê No São Martes No Afonso Pena Enfim Aonde precisar Dias atrás Nosso comando Estava no terminal Está tendo muito tráfico No terminal E nós vamos combater isso aí Tem cara fingindo Ser morador de rua Para traficar dentro do terminal E nós chegando lá Nós vamos tirar O morador de rua O morador Em situação de necessidade Vai ser acolhido Pela assistente social Mas o malo O marginal Que a gente sabe Que está lá para vender droga Esse não vai ficar no terminal Porque dias atrás O pessoal me ligando Cuxa Pô, minha filha Foi pegar o ônibus No terminal Foi assediada O cara mostrou A genitália para ela Isso aí não vai ser aceito E nós estamos Pegando pesado Então você que mora Do lado dos terminais Você que mora Em condomínio Prédio Pode fazer filmagem Manda para o Cidade Alerta Manda para a tua página Não tem problema A gente está abordando Dentro dos princípios legais Da lei Não vai ter Não vai ter Não vai ter erro Na abordagem A abordagem nossa É policial Aquele que tiver Com problema Não tem onde morar É morador de rua De fato Morador que está Em necessidade Vai ser acolhido Pela assistência social Secretária Juliana Está fazendo um excelente trabalho Mas aquele que a gente sabe Que está traficando Aquele que a gente sabe Que está mostrando A genitália para a mulher Esse aí vai ser pena E eu preciso que você denuncie Para a gente pegar E flagrante Para levar em cano Esses caras E no praça Linha E no praça Linha de raciocínio Só para não estender Muito Mas só para colocar Hoje teve um roubo Na borda do campo Acabei de postar Na página do vídeo Também no Del Rey Tivemos dois roubos Hoje Eu tenho sido muito repetitivo Nas minhas postagens Falando o quanto A população tem que colaborar Porque normalmente O vizinho Ele vê Se você chegar Com uma namorada nova Ou um namorado novo Normalmente o pessoal pega A vila inteira sabe Aí quando é roubo Ninguém viu nada Ninguém sabe nada Até tivemos roubos Aqui em São José mesmo Porque os vizinhos Estavam vendo As vítimas sendo mantidas Como refém E ninguém liga para a guarda Ninguém liga para a VM Sabe o que é pessoal Vou ser bem franco Quem me conhece Sabe que eu sou franco Fofocar Todo mundo é bom O que você abordou Foi um ponto muito importante Viu um caminhão De mudança Ligue para a guarda O máximo que vai acontecer lá É uma mudança de verdade Viu uma Kombi Viu um carro Furgãozinho Colocando coisa no carro Ligue para a guarda Ligue para a PM Não tem problema Nós vamos chegar Vamos fazer uma abordagem Se for uma mudança Deus abençoe Se for uma vagabundo marginal Vai ser preso O que você falou É excelente Porque o pessoal cobra muito Mas esquece de fazer o fundamental Não adianta Só mandar a cobrança Se você não faz sua parte Também quer denunciar Que nem nesse caso aqui Denunciaram Está aí o resultado Está isso aí Denunciou pessoal Mudança Ah mas tem um caminhão Lá da empresa tal Ligue A viatura vai abordar Camarada vai falar É mudança Então cadê o contrário Da mudança Está aqui Então opa Deus abençoe Se não for mudança É cana É a famosa O que você está falando É a famosa caxanga Cidadão de bem vai trabalhar O vagabundo chega lá Já estava filmando a casa Arromba a casa Leva tudo que pode Aí o cidadão de bem Chega e não tem nada Então ligue Não tem problema gente O 153 E o 190 Da polícia militar É gratuito É como você falou Ao invés de fofocar Liga É bem melhor Aí você ajuda nós E ajuda o teu vizinho ainda Então eu até comentei Que no Jardim das Américas Não sei se é de conhecimento seu Tem um bairro lá Que os vizinhos se uniram Qualquer carro que entre estranho Já apita uma sirene Já liga para a polícia militar Para a polícia militar Para a guarda imediatamente Excelente É o que tinha que ser feito Em São José O povo tinha que se unir Para ajudar também A guarda e a polícia militar Existem dois bairros Que eu inclusive estou em grupo De segurança dos bairros Que trabalham dessa forma E é bem legal Um é do Afonso Pena Lá na região do Del Rey Então é claro Não é todo mundo Que hoje ainda consegue Comprar uma câmara Consegue comprar um sistema Mas quando a comunidade Se ajunta O que a constituição diz A segurança É responsabilidade de todos E é obrigação do estado É obrigação da guarda É obrigação da PM Da polícia civil Mas é responsabilidade De todo mundo Então o pessoal Que está assistindo De onde o senhor É excelente pergunta Ajude a guarda Ligue Quando eu liguei A guarda não veio Vai sim Às vezes não vai Na hora que você quer O que você precisa Porque aqui Estamos com 12 aturas Aqui nessa ocorrência E até eu explico Às vezes para o pessoal Às vezes Ah liguei lá na guarda Mas você viu O quanto de ocorrência Que tem Às vezes com mais gravidade Que a sua Às vezes a sua É a perturbação de sossego E alguém está Sendo refém Em outra residência Nós estamos atendendo Pessoal Por causa do Covid Uma média de 200 A 300 ocorrências Estou aqui Vem aqui Sérgio Faça favor Sérgio é o coordenador Nosso de dia Ele que é o responsável Por a equipe de plantão Nós estamos atendendo Sérgio Uma média de 200 A 300 ligações É muita demanda gente Então Nem sempre A viatura consegue ir lá no local No mesmo horário Lembrando que É de 200 a 300 Por período de 12 horas Então se no dia Por 24 horas Chega até 500 ligações Ou até mais De entrando a ocorrência Para nós Com o nosso efetivo Eu acho que a guarda Realmente está trabalhando Incansavelmente Nesses últimos dias É muito Além das ocorrências Porriqueiras do dia a dia Que já tinha antes da pandemia Nós temos essa problemática Atual da pandemia Agora Então pessoal Ligue para a guarda Reforça o secretário O telefone O aplicativo também na guarda É o 0800 153 0800 0800 153 0800 Por que eu falo 0800? Nós também temos o 153 O problema do 153 é o seguinte Às vezes a antena Manda lá para Curitiba Manda para Pinhais Manda para Mandirituba Aí não vai vir mesmo É lógico que não vai vir Porque ligou para a outra cidade O 0800 é nosso É só nosso No Brasil inteiro E também tem o número aí Do aplicativo É o nosso 153 cidadão 153 cidadão É o nosso aplicativo Bem facinho E vai para a página De olho São José Muito obrigado Tamo junto Valeu Pessoal Então Os marginais estão ali agora Estão furtando Furtando a bicicleta Furtando o prédio Furtando o colégio E agora estão aí Indo para a cadeia Esse é o trabalho aí Da guarda municipal A gente está Incansavelmente Trabalhando 24 horas Por dia Aqui no nosso município Para isso daí Para tirar esses Marginais da rua aí E essa cena É tão bonita de ver Esperamos que a população Faça ali o que o secretário Falou Ligue para a guarda Denuncie através do aplicativo Nos telefones Reforça Manda primeiro Liga lá na guarda Depois manda para a gente Para a gente ajudar Na divulgação Mas denuncie para a guarda Pessoal Que eu acompanho Direto A gente que está em vários grupos Do WhatsApp É que a população Geralmente Ela manda aí na página Ela manda no grupo do WhatsApp E ela acaba esquecendo De ligar para a polícia Então Quando você presenciar Alguma situação delituosa Algum crime Ou alguma situação suspeita mesmo No teu bairro A senhora aguarda Ligue aí 153 ou 0800 153 0800 Para que nossas equipes Estejam cientes Porque muitas vezes Você acaba Jogando ali na página Pedindo uma ajuda Na página O camarada demora Para ver Daí Já vai ter aquele intermédio Ele vai ter que ligar Para a polícia Que ele conhece Para estar Enviando uma viatura lá Então ligue Tenha por costume Estar ligando Acionando a guarda municipal Dê pronto aí Que a gente Está com várias viaturas Na rua 24 horas por dia Para trabalhar para você Estreendão de bem Que merece uma Melhor segurança Aqui em São José dos Pinhais Vamos fechando Por aqui então Marcio Falou Já comeu Beleza Vou pegar ali Não sei se está Ah já tiraram ali São as bicicletas Né pessoal A gente vai ficando Por aqui E pedimos a você Que compartilhe E leve essa informação Para o maior nome de pessoas Então vamos finalizar Aqui com Os três indivíduos Saindo aqui Na viatura Da guarda municipal A gente finaliza Por aqui E na sequência A gente atualiza A descrição De olho em São José A notícia Onde ela acontece Tchau tchau